Agora sai daqui, Paulo, pra beitar, tá ligado? Tô procurando a bomba, perdi a bomba Aqui, aqui tá a bomba Tomou Pode deixar, Paulo, que aqui é do pai Tadinho Não tá defusando, não Nossa! E utilizando o cupom DOG Você ganha 50% de bônus CSGO.net, link na descrição Pesquisando na internet, eu achei Um remake da Dusty 2 Muito confuso, porém divertido O mapa não tem limite nenhum E ele até ganhou novos caminhos Tem uma passagem pelo corredor Uma portinha na bomba IB Que lhe permite pegar os CTs De forma bem desprevenida Fora que você pode andar por toda a parte de cima do mapa Sabe os prédios da Dusty, então Escadas espalhadas pelo mapa Permitem que você suba no topo dos prédios E ande livremente Cara, esse vídeo aqui tá muito legal Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacho1337 Pra quem me conhece, eu me chamo Ryan E seguinte, joguei um compizinho Nessa Dusty 2 aí Que eu achei na internet Achei um remake, mano Muito criativo, muito legal E eu vou mostrar pra vocês Que é muito divertido Vai rapaziada, bora Felipe, tá um? Tô Mano, você vai jogar A comigo Paulo B e Polex meio Pode ser? Vamos, vamos, vamos Deixa eu apetar, vamos embora Eu tô com medo, Ryan, e você? Mano, mais ou menos Eu vou fazer kit e smoke nesse primeiro round Vamos conhecer o mapa É, eu vou subir na primeira escada que eu vi Ah, eu também Eu tô muito nice Vamos conhecer o mapa, vamos conhecer o mapa Ó, se eles verem por cima O USP tem vantagem à distância Ryan, olha pra cheia daqui Olha onde eu tô, Ryanzinho Aqui, aqui, aqui Aqui, Polex Aqui, Polex Calma, eu peguei Tem escada em cima Peguei Mano, tem mais um aqui embaixo Eles tão perdidos Tomou Eu acho que tem um profundo Linda, Ryan Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tomou, tomou, tomou Bora, bora, bora Ó, eu vou falar um bagulho Eles tão com medo Eles tão respeitando demais Vamos jogar safe Vamos evitar ruxar Porque, tipo, pensa comigo E trocar em cima logo de começo É idiotice Eles que tem que entrar no nosso bomb, tá ligado? É verdade Ó, eu vou ver esse round, fechou? Vou mapear Pessoal, o dico é pra vocês Esperante de tudo Joguem de scout Aug, teco e alpha, velho Exato Ó, eu que tô de rifle, por exemplo Eu vou jogar nas partes curtas, tá ligado? Nossa, tem mais aqui pra cima Eu tô muito bem Ali são CTs Boa, boa, Paulo Escura é do pai Pai, meu Deus Meio Tem meio Tô varando Tô seco, varando tem, ajuda É tudo pelo alto É tudo pelo alto Boa, rapaziada É, domina fundo o Paulinho e o Felipeira E eu vou no escuro ali da B, tá ligado? Aproveitar que eu tô de rifle, mano Moleque, você que é das antigas? Sabe o que tu lembra, pai? O que? Garra nas alturas HG Nossa, lembra demais Que saudade É louco Só que no caso aqui eu tô, mano Jogando em solo Seria meu sonho, mano Uma torrezinha no HG agora Tem meio aqui Existe servidor de HG ainda, será? Acho que existe Que isso Comeu Comeu não sei da onde, mano Nossa Ria, põe na minha tela Tô telando, tô telando Olha esse parkour que eu descobri Nossa, cheio de segredinhos o mapa, véi Nossa Galera, tem um... Não sei, não sei Não sei, não sei O Alex deu uma finada aérea Oh, eu vi essa, Paulo Outro no scope Outro no scope Acabou Boa, Felipe Morreu, morreu Morreu Ganhou, ganhou, Felipe Ganhou, vou Boa Boa, boa Boa, boa Eu tomei um timing do caramba O cara gostou de médico em mim Felipe, faz uma AWP agora Vai Beleza, beleza Vai, vamos reorganizar Que nem eu falei no primeiro round Eu já vi esse aqui no aquecimento Ele é forte Ele protege, tá ligado? Que é o coqueiro É o novo coqueiro da Dust O cara tá tomando de parkour Que eu tô vendo, véi Ó, fundo Peguei Por enquanto é só um Eu vou avançar aqui, mano Tomei da B Arranha-se Push, Paulo Paulo entregou B, galera Como de costume Plantou B, plantou B Ó um lá em cima Begou? Peguei um lá em cima Galera, tem que ir lá na base Beleza? Aí Boa 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 Quer banguei, polex? Não, peguei carro Pega carro Ria, eu acho que esse tá base-terra Ó Eu smokei lá Tô cravado, tô cravado, tô cravado Deixei Meu Deus Eu vou refusar Mata ele Opa Tá aqui Boa, boa, boa Ai, caramba Segura o ponto de saída Ai, você parou de defusar? Não Ah tá, que susto, mano Mano, só manter o jogo, tá ligado? Eles tão perdidaço Tão respeitando demais, tá ligado? Essa Dust é nossa Já temos o conhecimento do mapa E é nóis Ó, olha, eu já vou segurar o mapa Ai, TR, TR, TR Vou bangar a malaria Banguei malaria Tomei Banguei boa Relaxa Deixa o Paulinho jogar O Paulo tá cheatado Ai Não, não é esse não Subiu Um X1, Paulo Um X1 Caramba, eu só Ele tá Então Haha, coitado Puxa meio Eles nunca vão me trape aí Meio por baixo Nossa, falou tudo Nossa, é verdade Deixa só eu então em cima aqui Que eu tô de alto, tá ligado? Tá, ó Vou proteger o A Puxa meio mesmo Vem, Paulo O cara bem fundo, mano Peguei o mesmo pixel de antes Ó, teve banda aqui Eles tão subindo Onde, pai? Onde? Em cima, em cima B Nossa, olha isso Ah, tô meio aqui, mano Tô maroto, tô maroto Se quadra o cabelo Se quadra o cabelo, galera Se quadra o cabelo Peguei Mano, eu tô preocupado Com a chance onde esses caras estão A B, mano Vem, resposte Um não tem Um não tem, um não tem também Ah, uma posição segura aqui Que eu achei Pode Boa Eu tô costa aqui, Felipe Se quiser esperar um pouco Tá bom, eles estavam em escuro Tá, Rê, dois Tá, eu vou cravar aquele escuro ali, ó Que tá embaixo de você Tá, era o outro Que eles estavam Oxi, oxi, oxi Tem um Ai, tem outro escuro, mano Tá dando kill à toa Valeu, valeu Eles tão dando prioridade na B, mano Por algum motivo eles fizeram mais fácil Acho que é por conta dos corredores Exato Como eu tô de 12 Eu vou ficar aqui no corredor mesmo Eu vou ficar aqui, ó Vou só mais fechadinha, mano Boa, polex Nossa, o que que é isso? Boa Felipe jogou muito, amigão Calma, calma, galera Será que essa varanda é diferenciada, mano? Mas eu tô bem lá Felipe não é bom que mim E os caras... Ai, ó, ó, ó Que safado Peguei a bomba aqui Que que é isso, mano? Acho que era varanda em cima Eu acho que agora eles vão ruxar fundo Pra esse sentimento Mano, que que é... Que que seria a tele em cima, daí? Dois B no corredor aqui, padrão Peguei o rei Um alto, eu peguei na parte Colex, tem um maupo pra você, mano Você tá sem vida Oi! Nossa, aonde? Descavou, descavou Não sei, mano Descavou, descavou Eu tô nas pedras aqui Peguei Tem B, tem B naquela portinha Tem uma portinha aqui, galera Tem B Ai, bomba Me matou Embaixo, Rian, embaixo Peraí, eu sou um escapamento Banguei uma bomba Que mapa bizarro, velho Tinha na direita, tá, Rian? Tem pra A Tem pra A, tem pra A Nossa, humilhado CT, matei Boa Dois vilões, pessoal Esse último era BB, provavelmente, Rian Não, não Ele plantou, não É Já vi ele E aí, mano, bro Tá me tirando? Coitado Muito fofinho Eu vou jogar de mapa até o final Tô nem aí Ou não Faz o seguinte Troca comigo aí, Felipe Troca aí, troca aí, confia Teco, teco Teco, teco Felipe já se ferrou, mano Joga safe Meu Deus do céu, velho Tomei dois do corredor, Paulinho E Polex Polex e Paulinho Pode chamar os dois de Paulo Já que é o nome, tá ligado? Tá ligado, velho Nossa Nossa Tá linda Nossa senhora Polex, tá lá linda, mano Valeu Paulo comunica muito bem Polex, tá jogando de alpe Tão bem quanto O O Zeus Vamos fazer o seguinte Vamos pegar um pixel escondido Pega rifle Mas joga num pixel escondido Que eles não conseguem nos pegar do céu Se isso for possível, óbvio Eu vou aplicar varanda, galera Mano, eu já sei um pixel aqui bom, velho É, eu quero ver eu consegui É isso Realmente, nigga? Dá licença aí Aqui é cruzado Tô achando que vai ser pra B isso, sabia? Agora tem a TR, tem a TR em cima, né? Peguei varanda de robo Meio embaixo, meio embaixo C4 e varanda, galera C4 e varanda, beleza? Tá Eu aceito ajuda Nossa, mano Não, é melhor não entregar C4, velho Peguei Tem mais um ali Meu Deus Tinha uma escada nas minhas costas Eu não vi, velho Eu só queria encostar na parede Eu que não vou dar mais essa cara aqui, mano Ó, uma desmolta safada Que o pai inventou Não, mano Vou puxar daqui Boa, Alex Eu subi, mano Eu tomei um tiro não sei da onde E CT, CT, CT Varanda, CT e TR TR também cai Meu Deus Lá no TR, lá no TR Peguei, peguei, TR É o varanda, então É o varanda, então É dois, é dois Varanda e CT Varanda e CT Yeah We're on boost Vocês não vão fazer isso, mano Meu Deus do céu, Felipe Pior que jogou muito Vai, Paulo Vai, puxa, louco Olha o Paulo Olha o Paulo Olha o Paulo fazendo merda Nossa senhora Meu Deus Defuda direto Quebrou, velho Galera, comenta aí Quem deve fazer o tutorial de movimentação no CSGO? O Paulinho ou o Felipeira? Canal dos dois na descrição Mano, eu vou puxar Mano Puxa fundo Teve bang Teve bang Another bang Abre aí, abre aí vocês dois Sem medrosice Peguei um TR Peguei, peguei, peguei Outro TR, outro TR, ó Aí tomou, hein, pai? Outra bang aqui Fiz uma bang Não, não, só abrir pro pai Só aqui Deixa ele dar mais um tiro geral que eu abro Ai, deu Peguei ele Mais um, mais um Lá na base Ai, ai O Snoopy joga Joga com medo Mas o Felipe joga mais Aí, ó Aí, ó Aí, ó Boa, boa Boa, boa Boa, boa Agora de TR eu quero ver, mano Primeiramente A gente precisa definir um IGL Polex falastrão Não pode Paulo Inteligência também não Felipe, você é o IGL Caramba, eu sou bruxa muito Para, galera Ouferrinha, até alguém me atira Não, não, não Como se fosse normal Rasteirinha B, né? Como se fosse uma deixa qualquer E tem um fixo marotado aqui Ai, tomei flash Meu Deus Que isso? Escomeram em esquerda, mano? Aqui mais um, meu caramba 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 Tem como plantar aqui? Não Eu não sei onde planta Cuidado de cima Vai acabar de cima Eu tomei de cima já do Honda Ai, Paulo E é? Que isso? Cover do caramba, mano Não, ó Calma aí Ó, vamos lá Repete a cal O Felipe Ruxa e planta Lá aberto para a porta E eu vou porta Com o Paulo O Paulo me dá cover na porta Para não morrer de costas Fechou? Vou plantar para aquela porta Fique um fixo Meu Deus do céu Ah, estou cego Estou cego Calma, relaxa Foi, foi Quer dizer, não sei onde está a bomba Deixa eu procurar Tomou Pode deixar, Paulo Que aqui é do pai Tadinho Não está defusando não Nossa Eu não vi o mano Juro por tudo Mano, é muito sol Velho Editor, coloca um óculos de sol aí Para mim, está ligado Mas pôr descurro bem mala Vou jogar esse round E aí facilita a visão Tomou Nossa senhora Tomou Tá miado Tá miado Tá miado Boa, Felipe Boa rapaziada Ó Mesma coisa da B Eu quero, mano Quero aproveitar aquela Aquela parada novamente Vocês rusham O Paulo entra comigo para a esquerda Para me dar o cover Fechou? Beleza Boa, boa, boa Dá um cover aqui em cima Tá ligado? É isso, guys Tô vendo Tá perfeito Pode plantar aí, Felipeira Olha em cima Olha em cima Que isso, mano Tem mais um aqui Que eu escutei uma de Boa, Paulinho Agora vamos fazer um fake Vocês vão rushar E eu e o Felipe vamos ver Aí, mesma coisa Viu, Felipe Tem em cima aí Tem em cima aí Vem cá, Felipe Vem cá, Felipe Pode plantar Pode plantar Só vai para o pixel da porta Quando você ouve o clique Tá ligado? É ligado ao seu redor Mano, boa Tem mais dois Um vai ter costa aqui no escuro, Felipe Porta Ai, estava forte Ele anulou a tática Anulou tudo Ai, não Mano Glória Bora, bora Já comprei minha alpzinha Tá ligado? 0.00001337 Top 1 mundial Top 1 kill aqui do servidor também Confia Um tiro errado Boa, Felipeira no tap mesmo Tá ligado? Às vezes tem que jogar liso Oh, firmeza Sem medo Sem medo Porque aqui nós não temos medo de nada Ai, boa, boa, boa O cara trocou já Pega na faca Pega na faca Faquinha Daquele jeito Não, não, não Não, não Fuste B Mas todo mundo pega o caminho da esquerda E vai até o final Tá ligado? Boa Quem percebeu que somos todos lá Ai, é esquerda Meu Deus Boa Tomara que tenha Aqui, pega a porta Que isso, mano Calma aí que estou com um pouco de calma aqui, mano Na hora que eu fui olhar o mapa, mano Ai, morreu Que sol forte, mano Olha ali, ali Tem o cara a carro Ah, você mata Então Me achou Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Ele vai tentar descer Pega ele Se ele descer Ah, eu morri Chega agora Jogada mais Vou perder essa dust Será que passa? Nossa senhora Mano do céu Banga fundo que eu estouro Banga fundo, mano Que eu estouro Confia Eu vou de faca na mão até o fim Peguei Eu sabia que ia estar lá, mano Se você quer ver o futuro Não, é coqueiro Lá no fundo É um coqueiro que não existe Tá ligado? Boa, Felipe Tá com bomba aí, mano? Opa, opa, opa Eu vi que eu estou no pará Eu também, eu também Faca É isso, acabou, mano É isso, rapaziada Remakezinho da Dust, mano Onde a gente tem diversas Extensões no mapa Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixem o like Eu já trouxe, ó Drone no CS Eu trouxe o mapa gigante Onde todo mundo parece pequenininho E agora essa Dust aí, mano Confusa demais Só que aquilo É a primeira impressão Deve ter muita coisa da hora Que eu não descobri ainda Mas é aquilo Repito Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO O canal do Cachorro com 337 O canal do Felipeiro O canal do Paulinho O canal do Polex São os canais perfeitos pra você Se inscreva no nosso canal Tamo junto Valeu, Felipe Valeu, valeu Obrigado aí Valeu, Polex Tamo junto, amigão Valeu, Paulinho Valeu, valeu, galera Tava mutado, valeu É isso Até o próximo vídeo Fá No Tchau, tchau Tchau